O ministro do Mar, Abrão Vicente, visitou na manhã desta quinta-feira o navio Porta Contentores Ferdinanda. A embarcação foi adquirida recentemente pelo Grupo Sousa, num investimento de 28 milhões de euros. O navio Porta Contentores Ferdinanda S aporta pela primeira vez o porto da praia e vem completar a frota que era feita pelo navio Raquel S e aumentar o fluxo de mercadorias entre Cabo Verde e Portugal e parte da carga dos Estados Unidos depositada em modelo de Transshipman em Lisboa. Isso significa que as cargas da diáspora cabordiana chegarão muito mais rapidamente, em condições ótimas. Este é um navio gêmeo de Raquel S. Por exemplo, chegou uma empilhadora profissional de grande porte pesada aqui da Enaporte, também veio neste navio. Portanto, é um grande momento para mostrar também a confiança que o Grupo Sousa tem em Cabo Verde e que a gestão portuária em Cabo Verde oferece operações como esta. Eu creio que são investimentos como este, de 28 milhões de euros, que consolidam Cabo Verde como um hub da economia marítima. Sem instrumentos, sem barcos, sem dinâmica e fluxo comercial, não podemos falar de um hub da economia azul. E eu creio que são com parceiros como este que a ver deve contar para o futuro, no sentido também de ligar de uma forma mais eficiente a nossa diáspora, que envia mercadorias, mas também os nossos comerciantes. Este aqui terá um impacto brutal nas empresas cabordianas que negociam com o exterior. Abrão Vicente considera que com a entrada deste navio haverá um maior fluxo e eficiência, bem como menor tempo de espera na circulação dos produtos, com ganhos nos mercados nacionais. O navio Ferdinanda S, pertence ao Grupo Madeirense Sousa, criado nos anos 80, iniciou a sua estratégia de internacionalização precisamente por Cabo Verde em 2015. Permite-nos aumentar a nossa oferta para São Vicente, onde haverá um maior número de escalas no Porto Grande e isso ajudará certamente os importadores locais a terem uma maior flexibilidade no abastecimento dos seus estoques, contribuirá para uma economia mais fluida, portanto haverá uma maior previsibilidade e resta-me dizer também que o Grupo Sousa iniciou a sua estratégia de internacionalização exatamente em Cabo Verde. Somos um grupo nascido na Ilha da Madeira, portanto sabemos as necessidades arquipelágicas. O navio totalmente dedicado ao mercado cabo-verdiano tem uma capacidade para 1.220 contentores cheios, o suficiente para abastecer as necessidades do mercado cabo-verdiano.